O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à trajetória do Brasil como nação independente. Quando a gente pensa em 7 de setembro, a gente tem que ter em mente o quê? Antes mesmo do 7 de setembro é a vinda da família real em 1808 para o Brasil. Por que a vinda da família real? Porque até então o Brasil era colônia e era estabelecido como essa. Com a vinda da família real para cá, muda-se o quê? As mentes, as mentalidades, tanto da colônia quanto da metrópole. Quando a família real desembarca no Brasil, ela já desembarca e visualiza tudo aquilo. O que ela pensa primeiramente? A gente vai ter que dar um jeito de desenvolver essa colônia, tendo em vista que eu quero viver e ficar confortável aqui o máximo possível. Então, quando a família real desembarca e Dom João VI chega ao Brasil, a primeira medida dele é o quê? Liberar os portos. Com essa liberação dos portos, o Brasil começa a exportar e importar mais, a exercer um comércio mais intenso. Com esse comércio, a gente também vai comercializar o quê? Mentalidade, cultura. Você começa a ter acesso e começa a ser acessado com mais facilidade. Então, essa abertura dos portos é a primeira entrada para o que vai vir depois, para o 7 de setembro de fato. Com o crescimento e evolução do Brasil, não tinha outra saída, a não ser ganhar a independência, fato histórico realizado por Dom Pedro. Conforme surgiu a necessidade da família real voltar a Portugal, Portugal queria que aqui voltasse a ser colônia. E as pessoas que já estavam aqui, que acompanharam todo aquele processo de evolução econômica, intelectual, cultural, não mais iam querer voltar à condição de servidores de Portugal. Então, é nesse impasse, nesse momento histórico que Dom Pedro, até então não Dom Pedro I, vai às margens do rio Ipiranga e dá o saudoso grito e famoso grito de independência do Brasil. É bom a gente sempre frisar que não foi um processo pacífico. Ele não apenas gritou a margem do rio e já foi automaticamente considerado um reino. Eles tiveram que lutar, batalhar por isso, porque até então você tem uma metrópole. A metrópole quer que você volte a ser colônia. A gente não pode se perder no engano de que todo esse processo vai ser algo pacífico. O progresso do Brasil veio pela ordem e, para isso, teve a necessidade da atuação dos militares. Conforme a gente proclama a independência desse de outro, a gente tem a necessidade de cada vez mais estruturar ela. Estruturar ela o quê? Mais ainda economicamente, mais na infraestrutura, mais no intelectual. E a gente pensa assim, também há necessidade de se proteger o território. É daí que a gente começa a pensar táticas, maneiras de resguardar aquilo que é nosso, que a gente já conquistou, que a gente já independencializou. Então a gente tem que pensar assim, que sempre quando a gente vê lá ordem e progresso, é no quesito do quê? A gente vai manter a ordem aqui dentro para que as coisas aconteçam de uma forma pacífica aqui, porque a gente já está enfrentando inúmeras batalhas lá fora. Então é aí que a gente busca organizar o então império. A Polícia Militar tem parte fundamental no desenvolvimento da pátria e também em manter a ordem do país. Passados 198 anos, as instituições militares, as Forças Armadas, Forças Federais e as Polícias Militares estão aqui para atender os anseios da população. As Polícias Militares têm uma forte vinculação com o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, mas nós também temos uma ligação muito forte com o governo do Estado e a própria sociedade de cada unidade federativa, de cada Estado brasileiro. Aqui no Estado de Rondônia, durante a fase de desenvolvimento das cidades, a Polícia Militar sempre esteve junto com a população de Rondônia. E nós temos um código de ética, um estatuto dos policiais militares vinculado em normas constitucionais que visam fazer com que o decoro, a ética na nossa instituição predomine. E aí, nesse contexto, nós prestamos um excelente serviço para a sociedade do Estado de Rondônia, para a sociedade do 10º Batalhão e, como consequência, para Rolim de Moura. Obrigado. Obrigado.